Bom dia, boa tarde amigo do YouTube e aqueles que estão nos prestigiando também, nossos ouvintes do canal Sido Eletrônico, estou aqui mostrando um receptor da Centro, um pouco bem usado, mas é um receptor que eu já fiz um trabalho digno nele e ele está todo legalzinho e a gente está já trocando esse cabo aqui, a situação do cabo galera, está vendo a situação, preto e branco, eu nunca vi desses, é emenda certo, aí já trocamos por esse aqui, o original, está vendo, o original, está vendo aqui, inteirinho, sem nenhum arranhão sequer, agora vamos fazer o que, a gente vamos ligar o aparelho aqui para você ver que com o cabo que eu coloquei, o original, não vai funcionar certo, olha aí galera, está vendo aí, aí o que é que a gente vai fazer, não está trocando, não está trocando de canais certo, não está trocando de canais, aí a gente vai tirar essas chaves aqui e depois vai mostrar ele lá na televisão certo, no segundo vídeo, valeu galera, muito obrigado, tenha um bom dia, eu vou botar um bom dia para você, que eu não sei qual é o momento que você vai curtir esse vídeo, valeu, até já, ok galera, a gente estamos com essa aqui toda, sempre que a gente trocamos o cabo dele, o cabo todo emendado, aqui uma junta de plástico, está vendo, uma junta de plástico aqui, isso é plástico, bolsa comum, entendeu, agora o que acontece galera, a gente vamos tirar esse preto com branco aqui, essa gambiarra e vamos mostrar o aparelho funcionando com outro cabo que a gente colocou, certo, vamos ligar, a TV já ligou galera, agora a gente vai mostrar a imagem da TV, viu, está vendo aí, já está funcionando, está legalzinho, entendeu, o colorido perfeito, o áudio está bom, ó, o áudio está bom, ó, 25 só, vamos abaixar, viu galera, ó, ok galera, ó, é o seguinte, se vocês gostaram do vídeo, você clica lá no sininho, dá um joinha para nós lá, e se inscreva no canal, e muito obrigado por vocês estarem nos prestigiando, é, por o meu canal, siga eletrônico, eu vou agradecer vocês, e abençoar vocês, e os aparelhos que chegar, a gente vai tentar pronunciar, valeu galera, obrigado aí, até o próximo vídeo.